O que esperar em 2022 da economia brasileira? Vale lembrar que terminamos o ano de 2021 com péssimos dados macroeconômicos, a saber inflação de dois dígitos, desemprego elevado, recessão técnica confirmada no terceiro trimestre, renda real em queda livre, real desvalorizado frente ao dólar americano e índices do mercado financeiro no terreno negativo. Tanto a expectativa do consumidor como do produtor seguem em baixa, o que revela um cenário pouco otimista para 2022? Infelizmente, os problemas econômicos de um ano muitas vezes se arrastam no ano seguinte. Na economia, os desafios não seguem o calendário anual. No PIB, tudo indica que o pessimismo que encerramos 2021 pendurará em 2022 um bilipípio, muito perto de um número negativo. Já a inflação diminuirá seu ritmo, mas ainda ficará elevada em 2022, girando em algo em torno de 5%. Na prática, o desemprego, o real desvalorizado e a expectativa de muita volatilidade no mercado financeiro continuarão em 2022? Isso significa que as previsões do mercado e de muitos economistas é de um ano perdido em 2022? Não veremos crescimento econômico robusto? Não veremos inflação zerada? Não veremos real valorizado e muito menos fila de emprego borbulhando? A eleição presidencial prevista para esse ano é outro agravante e que puxa o freio de mão da economia nacional. Vamos esperar os desdobramentos ao longo do ano para ver o rumo que tomará a economia brasileira. Por hoje é isso, a qualquer momento. Novas notícias urgentes, um abraço e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.